O ataque de abelhas em um bairro de Guarapari. Dona Lindaura ficou com o rosto tão inchado que nem conseguia falar. Muitos moradores já foram picados. Durante um ataque, essa cadela e os cinco filhotes morreram. Padaria é assaltada no centro de Fundão. Os criminosos chegaram a fazer compras no local. Na hora de pagar, anunciaram o assalto. Homem é preso, acusado de extorsão. O suspeito se passou por funcionário da EDP Excelsa e tentou obrigar um agente da Marinha a entregar cerca de R$ 4 mil para ele. Secretaria de Segurança do Estado elabora plano para reforçar a segurança na divisa com o Rio de Janeiro. Alerta! Homem oferece emprego falso para promoter mulheres. Além das vítimas venderem um serviço que não existe, acabam sofrendo abuso sexual. Briga de traficantes termina com um morto e dois feridos na serra. A suposta aparição de tubarões no litoral capixaba. O assunto se tornou um dos mais comentados nas praias. Essa foto, tirada na curva da Jurema em Vitória, ganhou destaque nas redes sociais. E cachorro encontra a dona em hospital na região serrana e insistia tanto em chegar perto da Dona Penha que a equipe do hospital nem esperou o dia da alta chegar e promoveu o reencontro. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O Tribunal Notícias começa com um pedido de socorro de uma comunidade em Guarapari. Abelhas que se instalaram em postes da região vêm atacando os moradores. Até animais de estimação foram mortos pelos insetos. O rosto da dona Lindaura ficou bastante inchado. Ela sente dificuldade para falar e até para andar. A aposentada foi atacada por um enxame de abelhas enquanto lavava panelas no quintal de casa. Eu desci para lavar as louças e elas me flecharam. Flecharam e eu corri para dentro de casa. E elas entram por janela, por a porta, bati a porta, bati a janela. E consegui arranjar um pão e fui batendo, fui batendo. Isso aqui eu não podia conversar não. Isso aqui ficou grosso, muito grosso. A aposentada foi socorrida graças aos vizinhos. Eles ligaram para o SAMU depois que sentiram falta da idosa. Dona Lindaura ficou apavorada com a situação. Na hora que a senhora foi atacada, o que a senhora passou pela cabeça da senhora? Eu falei, eu vou me acabar agora, porque não tem ninguém aqui. Fiquei com medo. As abelhas estavam neste poste, no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Vera também foi atacada pelos insetos. Ela ficou com marcas em todo o corpo. Até os cachorros que a diarista tem em casa foram atacados. A cadela e os cinco filhotes não resistiram ao ataque. Eu estava do lado de fora e quando as abelhas começaram a vir, eu corri para dentro de casa. Quando eu cheguei lá no quintal, eu fui tentar pegar meus cachorrinhos. Não consegui pegar, já me avançaram, né? Bicaram muito na minha cabeça, no braço, aqui assim. Aí eu corri, tive que deixar elas matar os bichinhos. Porque ela matou, assim, por questão de minutos, invadiu tudo. Muita, muita abelha mesmo. Eu só podia ver os gritos dos cachorros sem poder fazer nada, sem poder acudir eles. Porque senão elas iam me pegar também de novo. Segundo os moradores, o poste já existe aqui no bairro há cerca de cinco anos. Mas há dois meses é que as abelhas começaram a atacar quem mora aqui nesta rua. A situação piora a partir das três horas da tarde. Risco para quem passa na rua, mas também para quem está dentro de casa. Paulo, que o diga, estava em casa assistindo televisão com os filhos pequenos, quando foram surpreendidos pelas abelhas. Os três tentaram fugir correndo. Mesmo assim, as crianças acabaram picadas. As abelhas começaram a sair do poste, foi alvoroço, entrou até na casa do vizinho, entrou em minha casa também, mordeu os meninos. Aí, não podemos nem fechar a janela, fechar a poste. Pegamos eles, saímos para fora, começou a mordida ainda. O certo é me falar, ai céus, tem que vir tirar as abelhas dali para poder sossegar o povo também. Os moradores estão em pânico, todos com medo de sair de casa. As crianças não podem mais brincar na rua. Não é a primeira vez isso, no começo do mês também, elas invadiram, ok, a todo mundo, matou cinco cachorras ali da menina. E nós já estamos com medo de elas avançarem hoje de novo, né, que elas já estão ali. Acabou aqui, vou me trancar dentro de casa, não tem como ficar na rua. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura foi ao bairro e acionou a Excelsa. A empresa informou que vai mandar uma equipe ao local hoje à noite para retirar as colmeias dos postes. A Secretaria de Segurança do Estado vai reforçar o policiamento na divisa com o Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal também intensifica a fiscalização. A nossa equipe, desde o ano passado, vem atuando no combate, principalmente nas divisas, mas, mais especial ainda, no Rio de Janeiro, nas vias de acesso para o Espírito Santo. Então, a BR-101, ela é policiada pela Polícia Rodoviária Federal, combatendo esses ilícitos que vêm para o Espírito Santo. Esse trabalho já é feito. Acreditamos que agora, com a intervenção, os estados fronteiriços com o Rio de Janeiro vão sofrer mais ainda. O Espírito Santo, a tendência é receber, infelizmente, mais pessoas saindo do Rio de Janeiro. A nossa ação tem que ser mais enérgica, tem que ser intensificada, para combater e não deixar que a insegurança do Rio venha para o Espírito Santo. A orientação do governador Paulo Artungo, nós já fizemos, iniciamos o planejamento, que é chamado Plano de Contingência, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é voltado para a divisa com o Rio de Janeiro, eventualmente usar tropas efetivas da Polícia Militar, de unidades especializadas, patrulhamento aéreo e ações pontuais. Intensificamos o fluxo de informações de inteligência com o Rio de Janeiro, com a Polícia Federal e com o Exército, já que a intervenção é uma medida do Governo Federal e o interventor será um oficial-general do Exército. O que eu posso te falar é que essa intervenção significa que o Governo Federal, através do Comandante Militar, ele assume a segurança pública do Rio de Janeiro. Ele vai indicar, por exemplo, ou manter o secretário de Segurança, comandante-geral, chefe da Polícia Civil e, a partir daí, as ações e a aplicação da política de segurança estarão sob o comando da União. Por enquanto, nós estamos atuando na divisa com o efetivo que temos, trabalhando com informação de inteligência, agora, neste exato momento, e planejando um plano maior de contingência. Flagrante de assalto em padaria no centro de Fundão. Os bandidos chegam caminhando tranquilamente. Eles entram no estabelecimento e chegam a pegar alguns produtos. Na hora de pagar pelas compras, um dos bandidos saca uma arma e anuncia o assalto. Tudo acontece em plena luz do dia. A dupla ainda rouba todo o dinheiro do caixa. Em seguida, eles saem caminhando sem aparentar nenhuma preocupação. Um dos suspeitos teria sido preso pouco depois do crime. Quem tiver informações sobre o outro criminoso deve ligar 181. Golpista tenta se passar por funcionário da Companhia de Energia para extorquir dinheiro de agente da Marinha. Mauro Merício, de 52 anos, foi preso em flagrante depois de tentar extorquir um idoso, agente da Marinha, que é hipertenso. A vítima estava em casa, em Barra do Jucu, Vila Velha, quando o criminoso chegou se passando por um funcionário da Companhia de Energia. Ele teria aparecido na residência da vítima, dizendo-se funcionário da EDP, alegando que o relógio estava danificado. E que, tendo em vista que havia esse dano, ele iria acionar a EDP e a polícia iria conduzir preso a vítima. A vítima era uma pessoa aposentada, ficou atemorizada, e ele ficou intimidando, dizendo que poderia ser dado um jeito, caso a vítima providenciasse 4 mil reais para ele. E ele coagiu a vítima em um banco para sacar esse dinheiro e dispor a ele. Após ameaçar a vítima, o suspeito usou este carro, com a logomarca da Companhia de Energia, para acompanhá-la até o banco, como forma, mais uma vez, de promover a intimidação. Foi o filho da vítima que acionou a Polícia Civil. O delegado Rodolfo Laterza realizou a prisão. De acordo com ele, o homem estava nas imediações do banco, em Praia do Canto, Vitória, aguardando o idoso sair com o dinheiro. Eu estava nas imediações em Vila Velha, e no caso, foi informado de que a vítima estaria no caixa eletrônico, sendo obrigada, coagida, a sacar 4 mil reais em proveito do conduzido, do indivíduo investigado. E, consequentemente, fiz uma diligência, verifiquei que ele estava nas imediações próximas, próxima à agência, à espreita, aguardando a vítima, e fiz a prisão. O criminoso ainda tentou destruir uma das provas do crime, e também vai responder por isso. Tinha uma logomarca da empresa no bolso da camisa dele, e agora, quando os policiais foram fazer a revista nele, para poder encaminhar para o presídio, perceberam que ele rasgou esse bolso e, certamente, jogou no vaso da cela. Mauro Merício possui oito passagens pela polícia por crimes da mesma natureza do que cometeu hoje. E estava com o mandado de prisão em aberto desde 2014, por estelionato. Ele foi encaminhado para exames no DML, em Vitória, antes de dar entrada no sistema prisional. Agora, um alerta para um golpe perigoso. Um homem tem oferecido emprego falso para promoter, principalmente para jovens mulheres. Além das vítimas venderem um serviço que não existe, elas acabam sofrendo abuso sexual. As jovens de 19 e 26 anos viram na proposta de emprego a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Dizem que seria um salário de carteira assinada de R$ 1.700,00, beirando a R$ 1.800,00, por causa de uma taxa que seria tirada. Que a carga horária seria da parte de nove da manhã até cinco e meia, mais ou menos. O homem que afirmou ser diretor de uma rádio, na verdade, é um golpista que tem como alvo mulheres jovens. Ele oferece emprego, mas as verdadeiras intenções são outras. O falso diretor de rádio apresentou uma cartela de clientes, ensinou o falso trabalho a jovens e, sem saber, elas chegaram a vender o serviço que não era real. Falando que a gente era promoter de eventos, que a gente estava com uma promoção de divulgação, se a pessoa queria participar, que o valor era R$ 50,00, que ia estar tendo um trio elétrico passando do dia 7 ao dia 19 para divulgar. E ia estar um link passando na rádio também, se a pessoa queria ser divulgada pela rádio. E a maioria dos comerciantes aceitava. E a gente participou de três que pagou. O golpista queria mais vítimas. Com a desculpa de dar um chip com serviço telefônico ilimitado para esta jovem trabalhar, ele tomou o celular da garota e teve acesso aos contatos dela. Porque eu participava pelo WhatsApp de vários grupos de ações promocionais. Cerca de uma hora depois que ele me deixou na glória, ele começou a mandar mensagem nesses grupos, se passando por mim, recrutando outras garotas. E elas mandando mensagens no privado, interessadas na ação que ele estava supostamente oferecendo. E ele dizendo que eu era diretora da rádio, que buscaria na porta delas. Ele chegou a buscar uma menina lá em Guarapari para poder fazer rotas em Vitória. Só que ela também desconfiou e voltou para casa. O criminoso foi além. Tentou cometer abuso sexual. Tentou me beijar dentro do carro. Pegou assim no meu queixo e tentou me beijar. Ofertas como a do golpista precisam ser avaliadas com muita cautela. É importante a gente sempre observar essa desproporcionalidade entre o que é oferecido no trabalho para essa pessoa para a média salarial do mercado. Então, esse já é um fator que a gente precisa se atentar. E outra coisa que a gente é muito importante, a gente sempre avisa, é a questão de não fale com desconhecidos, não entra em veículos de pessoas que você não conheça. Se a pessoa fala que existe um trabalho, existe uma empresa que está oferecendo a carteira assinada, procura realmente saber se essa empresa existe, telefone de contato, se quer me contratar, tudo bem, eu vou até a empresa, não precisa ela acompanhar essa suposta pessoa que está oferecendo esse emprego, porque depois são situações difíceis de se desvencilhar e é complicado de você, depois que você entrou no carro e entrou na história que essa pessoa está te contando, fica muito complicado depois de você conseguir voltar atrás e não ser uma vítima em potencial. As jovens registraram o caso na delegacia de Vila Velha e a história também foi compartilhada nas redes sociais. Não demorou muito para que outras vítimas se manifestassem. Fica um alerta para as garotas buscarem saber antes, não acreditar, procurar saber de onde a pessoa é, se realmente está falando a verdade e não acreditar em qualquer pessoa. O caso que vimos já está sendo investigado e se você também foi vítima desse criminoso, procure uma delegacia. Amigos, fazem homenagem a comerciante morto em acidente envolvendo o delegado aqui do Estado. O protesto aconteceu na cidade de Manhumirim, em Minas Gerais. Dezenas de pessoas ocuparam uma das principais avenidas da cidade. O comerciante Fernando José de Oliveira, de 54 anos, morreu no último sábado, depois que a moto dele foi atingida por um carro. O veículo era do delegado Adhemar Pereira Fuli, da Polícia Civil Capixaba. O delegado fugiu do local no dia do acidente, mas já se apresentou na delegacia. Briga de traficantes termina com um morto e dois feridos na serra. Ontem, esse trecho de Novo Porto Canoa, na serra, se transformou numa praça de guerra. Guerra entre polícia e bandidos, como mostram essas imagens. Foram tantos os disparos que ainda hoje era possível encontrar cápsulas de pistola deflagradas e marcas de tiros na parede. No final dos tiros, a gente ficou... Achei que era uma bombinha, né? Que deu o final do primeiro tiro. Aí, de repente, começou o tiroteio. A reação que a gente teve foi pular, de onde a gente estava, correr. Não sabe... Uns três metros de altura, mais ou menos, na escada. O confronto foi à tarde. E teve início logo depois que Samuel Gonçalves dos Santos, de 19 anos de idade, foi assassinado no bairro vizinho de Serra Dourada 3. Os colegas dele estavam neste carro prata e começaram a atirar para o alto, anunciando que se vingariam. A polícia militar foi alertada por moradores que cinco homens armados circulavam pela área. E na busca, não deu outra. Esse trabalhador autônomo, de 25 anos, por poucos segundos não virou vítima. Por quê? Ele conta que estava de moto, bem na frente do carro dos bandidos, quando a polícia chegou. Estava vindo na frente do carro, que estava vindo, aí a viatura apitou na hora, eu encostei minha moto, achando que era problema comigo no trânsito, e daí começou o tiroteio. Eu me joguei no chão, deixei a moto no chão e saí correndo. Esses homens trabalhavam numa obra próxima. Ao ouvir os disparos, um deles pulou de uma altura de 3 metros para se proteger. Vários tiros em cima da viatura. Aí nós não tivemos mais chão, nós nos escondíamos, coríamos, deitávamos e os tiros comendo solto. Os bandidos tentando fugir da polícia entraram por este terreno baldio aqui. Mas quando chegaram aqui na rua, não tiveram como manobrar o carro e acabaram parando na transversal. A troca intensa de tiros aconteceu exatamente neste local, onde, inclusive, nós mostramos aquelas cápsulas que ainda encontramos aqui. O resultado dessa perseguição, dessa suposta vingança, foram moradores assustados, como vocês viram, e dos cinco que estavam dentro do carro, quatro foram capturados pela polícia. Dois deles, baleados. Um conseguiu fugir. E fugiu nessa direção aqui, entrando numa mata que tem no final da rua. A viatura da polícia foi atingida com diversos disparos, mas nenhum militar foi ferido. Os bandidos baleados foram levados para o hospital e os outros dois foram para a Delegacia Regional da Serra. A vingança pretendida acabou mal. Banhistas que frequentam praias aqui do estado estão assustados com supostas aparições de tubarões no litoral capixaba. Hoje cedo, uma foto ganhou destaque nas redes sociais. Esse sol, esse mar... É, Rony, não vou resistir não. Larga essa câmera, vamos entrar pra essa água, mas tem um problema. É que a polêmica dos tubarões aqui nessa região continua dando o que falar. E agora tem duas fotos sendo compartilhadas e o pessoal tá ficando com medo. Mas a gente conversou aí com o pessoal, vamos ver o que eles acham? Resolvi mostrar essas duas fotos para alguns banhistas. São elas que estão circulando pelas redes sociais e fazendo com que muita gente acredite que tem tubarão rondando as praias da Grande Vitória. Vocês estão aí na praia, vê uma coisa dessa. É tubarão e sai correndo da água ou não? Eu saio tranquilamente, é correndo. Corro bastante. Você é doido, não fico não. Os 53 anos pescando por aqui fazem o alemão ter certeza. Isso aí deve ser um filhote de boto, um boto, uma toninha, mas tubarão com certeza que não é. Também pescador antigo da região, o Ronaldo diz que tubarão perto de praia é conversa de quem não entende do assunto. Isso não é tubarão. Ontem mesmo já vi um bocado deles lá ontem. Estava pescando, já vi um bocado deles. E eles estão certos. Este especialista em mamíferos marinhos garante que o animal misterioso das fotos é, na verdade, um golfinho. Aquilo ali é um golfinho. É um golfinho, possivelmente, é um golfinho nariz de garrafa, que é um golfinho de dimensões maiores do que os botos. E eles têm esse hábito de vir para as áreas de arrebentação, principalmente no período de verão, onde são confundidos com tubarão por causa da nanadeira dorsal, que é visto de longe. Ela tem muita característica de similaridade com os dos tubarões. A possível presença destes predadores dos mares tão perto dos banhistas ganhou destaque depois que a dona Rosilda foi mordida no pé por um suposto tubarão no começo da semana. Na ocasião, este especialista disse que, pela forma da mordida, tratava-se, sim, de um ataque do animal. O padrão da mordida é de um tubarão que pode ser um filhote, pode ser um tubarão mais jovem, mas o padrão é próprio desse tipo de animal. Para completar, essa foto de um tubarão da espécie galha preta, capturado por pescadores em Guarapari, também ganhou espaço entre a galera. Mas podemos todos manter a calma, porque tubarão por aqui, por enquanto, só em filme mesmo. Os tubarões, ele vai lá, dar um confere, numa situação dessa. Ela estava usando o local como limpeza de um peixe, aquilo ali é uma isca, um atrativo, o pé dela dentro d'água. Possivelmente, se foi um tubarão, ele veio dar um confere e ali houve o acidente. Com relação aos golfinhos, primeiro que ele não tem o hábito de atacar. Ele poderia até, por curiosidade, se aproximar, mas a própria anatomia da arcada dentária desses animais, ele não tem característica de rasgato. E a seguir, cachorro encontra a dona pelo faro. Ela está internada num hospital em Domingos Martins. A gente já volta. Vídeo que circula na internet mostra que cachorro é mesmo um grande amigo e tem um super faro. Olha esse vídeo. Uma senhora de Domingos Martins está internada neste hospital e o animal de estimação encontrou a dona pelo cheiro. Ele pula quando a senhora aparece na janela, fica agitado e tenta encontrar algum caminho para chegar ao quarto do hospital. Mas, em virtude da insistência, os funcionários do hospital levaram a dona Penha até o cão. Aí foi mais uma festa. É uma ótima imagem para começar o fim de semana, né? leve e com mais amor. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição, ao meio-dia e meia. Uma boa noite e até lá. e até lá. Legenda por Sônia Ruberti